Oi gente, tudo bom com vocês? Acabamos de chegar aqui em Duartina, tô aqui no carro Eduardo foi lá no mercado ver se pega uns tomates pra gente fazer uma saladinha e pegou umas coisas, um pão, minha cunhada e meu irmão ligou e falou que tá indo também lá pra recanto então a gente vai fazer um almocinho lá e tá um tempo de chuva, gente do céu, um tempão de chuva ai é bom que chove né, porque as plantas tá precisando né, só não sei como a gente vai trabalhar quando chove a gente só tem que dormir né, mas tá ótimo, tá ótimo, a gente não reclama não agora eu esperava o Eduardo e eu pedi pra ele ver se achava uma abóbora pra mim também porque a verdade é assim, ele quer um doce de abóbora né, só que a gente não achou lá em Bauru eu falei Eduardo, a abóbora que eu quero, eu quero aquela que tem um pescocinho sabe ai se ele achar a gente vai fazer um doce de abóbora lá também né, vamos ver se vai dar sim porque eu nunca fiz doce de abóbora no fogão a lenha aliás eu acho que eu nunca fiz doce de abóbora viu gente, eu fiz de mamão uma de abóbora acho que eu nunca fiz não, vamos ver se vai dar certo né peraí sua figura, deixa o que você comprou aqui e a abóbora, achou? ah, abóbora não, não achou? não, ai amor, você vai ficar na vontade não tinha amor, você tem que ver se o recanto produziu alguma abóbora pode até ter produzido, mas tá verde né então bora lá né amor, você falou oi amor? não, não falei, e ai galera, beleza? vamos que vamos né vamos que vamos let's take it slow where you go, I go too and if you hit the bottom, I'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it slow a Carminha tá indo lá abrir a porteira ela adora abrir a porteira sujar o pé dela de terra você gosta de abrir a porteirinha? a porteira agora né é, são duas né gente, que frio que tá aqui hoje olha o tempo e agora amor? será que a gente vai trabalhar ou vai dormir hein? tem que trabalhar pra esquentar olha gente, que gostoso nossa, tô louca pra ver as plantas pra ver tudo será que as cachorras tá aí? não sei, viu começando a ventar não sei se o meu primo parece que o meu primo também não tá ai, agora a gente vai se acampar tem que dar uma limpada ali ó, vamos ver né que dá pra fazer olha quem chegou, gente nossa, veio cedo hoje hein boneca quase me derrubou na lenha ai meu Deus agora só quer cavar um buraco aí aí Catarina hã? você tá doida? gente, temos uma novidade aqui no recanto hoje vou virar aqui pra mostrar pra vocês olha aqui gente conta pra eles, amor aí ó vem essa caixinha d'água aqui ó da minha irmã e do meu cunhado eles trocaram a caixa da casa deles e ela tá com um pequeno furinho embaixo mas assim, é um furinho de nada mas dá pra gente utilizar aqui né amorzão ou pra fazer o nosso sistema né amor nós estamos querendo fazer uma captação de água pra poder regar as plantas né a gente vai por um reloginho amor, como que chama? é um reloginho, movido a pilha e você programa ele lá pra ele fazer a irrigação foi dicas aqui do canal mesmo de vocês que deram pra gente né amor então a gente vai utilizar essa caixa quantos litros é? mil litros mil né a gente vai ver se faz o remendinho aí onde tem que fazer né e depois a gente vai comprar outra olha gente grande hein mil litros ai amor, vamos ficar de piscina pra nós no calor a gente entra dentro fica só os dois pescocinhos aqui ó toma não é uma boa ah é verdade né acho que estoura também né só se enterrar né se enterrar talvez dê não sei né não mas da hora hein obrigada viu Lorival, Adriana vai ajudar muito nós aqui na nossa captação e depois a gente vai colocar na horta em primeiro lugar né amor então não sei ainda né não sei como que a gente faz porque a gente quer fazer nas plantas também mas acho que primeiro de primeiro momento tem que ser na horta amor eu acho né ele falou que é bem aqui ó onde será não sei onde que é ele falou ó nem tem nada ó se olhando assim nem tem aqui amor ó ah é não será que não é aqui não dá nem pra ver aqui achou é aqui ó onde tá amassadinha aqui ó então tem que remendar por dentro amor é é porque assim na casa dele ele colocou o pedreiro colocou em cima de umas tábuas e as tábuas tinham um prego ah aí acho que com o tempo né ela vai ficando pesada pesada e vai partindo né é isso mesmo ó ainda tá vazando aqui não tá furado totalmente não tá é falou que em goteja como é laje lá fica aquela mancha de água em cima da casa né aí ele resolveu trocar aí ele ia jogar fora ele falou que ele ia colocar na calçada eu falei não meu dá pra mim que eu levo lá pro nosso encanto pra gente vai ser muito útil né com certeza e daí a gente precisa ver né amor que lugar que a gente vai pôr aqui ó porque a gente não pode pôr muito longe daqui porque é como que o cano vai ficar aéreo mas se ela cabe aqui nesse cantinho aqui ó ai amor aqui atrás não cabe então eu pensei em colocar aqui ó vem aqui pra você ver ó quero no banheiro deixa eu falar ai mas eu não quero pegar aquele meio ali amor eu pensei em colocar aqui ó quero plantar ali plantar umas flores então eu pensei em colocar aqui ó ai não queria que não mas como que vai jogar água pra lá vai dar? não dá vai ter caimento isso? a gente vai fazer ela suspensa aqui pra poder pegar essa água do telhado e aqui a gente joga uma mangueira lá pro covarde provisório né porque se um dia a gente fizer o banheiro aqui né que a gente não decidiu nada da nossa vida ainda provisório é tudo provisório meio permanente pelo amor de Deus amor porque aqui ó não cabe né amor é bem redonda não cabe ai que pena se fosse um metro e meio né amor porque que você não pensou nisso de fazer um metro e meio a culpa é sua a culpa é minha a culpa é sua amor aqui tem umas coisas que a gente ainda vai fazer aqui ó ia fazer um ai ia pôr esses toquinhos aqui ó plantar não sei amor vamos pensar ainda o que a gente vai fazer gente vou pôr uma blusa porque sério tô com frio ó a cidade olha o tempinho tô pensando no meu irmão hein amor tô com uma dó dele porque gente ele morre de dó e pôr o carrinho dele na lama e ele me ligou que tá vindo eu falei nossa vamos até o teto de lama Eduardo já tá colocando a sementinha lá ó com nossos pássaros eu já tô adiantando aqui um arrozinho porque a minha cunhada disse que vai trazer uma uma carninha um torresminho então vai ter que usar isso aqui ó e preciso mostrar uma coisa pra vocês eu vou ali sabe aquele monte de tijolos que tem ali ó vocês não vão acreditar o passarinho tá fazendo um ninho ali gente tão bonitinho mas um ninho tão grande mas no baixo ai ele tá aqui gente não vou poder mostrar pra vocês agora ai ele aqui ó com o capinzinho na boca ó que bonitinho olha o ninho que ele tá fazendo gente olha ali olha gente o tamanho do ninho que bonitinho gente eu achei tão fofinho ó ver se dá pra vocês verem ó olha o tanto de capim que esse coitado trouxe falei pro Eduardo nem mexer aqui até ele botar os ovinhos dele e criar os bichinhos né só gente que o tucano vocês sabem né que ele come passarinho né agora eu vou transportar essa terra aqui ó olha lá amor a nossa orca pro nosso canteiro ó cavuquei lá tá fofinho e eu vou transportar pra lá agora eu vou jogar esse aqui lá e vou jogar um matinho em cima pra conservar a umidade porque aqui fica super úmido né amor fica então vamos deixar já na horta que já dá pra gente plantar alguma coisa né que tá bem curtido também né é tá bem curtido ó os que eu coloquei aqui que não tá vou deixar aqui mas já tinha terra já que tava bem bem curtida já ó e a gente joga lá porque eu tô com fé de berinjela que já dá pra plantar já dá pra plantar muita coisa né vou fazer nessa ponta aqui ó como que eu vou jogar isso lá hein vai vira vira o carrinho vamos força isso não aí ó aí aí esse campo a gente já pode plantar você vai preparar esse de baixo primeiro e depois o de cima porque o de cima você viu que deu uns furos de formiga né é então tem que esperar apesar que não furou mais não né não saiu mais nada né vamos esperar pra ver né aí ó não tem mais nada ó de formiga aqui nessa metade ó eu acredito que já dá pra plantar ó vou até marcar ó vou tampar né com o capimzinho então vai acho que eu vou lotar tudo vou pegar tudo aqui vou lotar e vou tampar tudo o que que você acha você que sabe já que tá subiscando ó é tem que dar uma parada agora né depois você continua tô subiscando esperar meu irmão chegar tô com o arroz no fogo tá de olho lá amor já já ah eu fiz um pouquinho mais de água só ó gente a visita já chegou ó minha cunhada e meu irmão e trouxeram uma carninha hoje a gente nem ia comer uma carninha mas já que eles trouxeram a gente é obrigado né amor é fazer esse sacrifício né ah é né tem que fazer fazer o que né o que que é isso aqui é um como que chama isso aqui Raquel panceta panceta né olha que delícia gente hoje tá bom porque o tempinho tá de chuva tá bom pra comer comer e dormir né amor as visitas já foram embora Fernandinha deu um trato aqui ó você tá aprontando aí Carminha tô arrancando o mato porque essa chuva esticou o mato hein é então nem parece que eu rocei né nem parece que eu fiz uma olha que grandona olha que grandona que tá hein olha aqui eu vou ter que capinar ó tudo com a inchada tá vendo tá brotando tudo tá bonito esse pé hein olha o pé espitando que lindo olha e tem outra abóbora aqui ó olha aquela lexinha dá pra gente comer amor um refogado hein mas você não queria fazer o doce de abóbora mas eu quero abóbora doce né ah doce essa não serve então doce abóbora é uma dura quer dizer ah bom que susto que você me deu tá bonito né ó o bicho já tá puxando aquele pé de de mandioca tá mesmo ó ó lá vem aqui ó a raizinha aqui ó a raizinha aí ó eu acho que deve ser tatu tem que plantar pra nós e pros tatu também entendeu ou pra é lebre né pode ser também né pode ser lebre também lebre come mandioca eu acho que come sério eu acho que não come não mas eu acho que come e tá frio gente a gente tá de blusa aqui porque esse frio ó deu um chuvisqueirinho ó você vai fazer um rolê aí no nosso pomar a cajamanga tá ficando bonita a cajamanga hein ela brotou né de novo né aqui galera ó nosso gilózinho acho que foi o único também né amor que que sobreviveu esses dois e tem um lá também que sobreviveu assim então ah tem outro aqui do lado de cá né ah tá mas tá tá assim também ou não tá comido as folhas é a formiga deve ter picado um pouco né hum olha ali como que pegou bem o o que tá achando aquele negócio ali do estômago ah o boldo boldo ah o boldo pega em qualquer lugar fio ó onde é uma fana grandona caindo ó mas já não dá pra arrancar fazer um ela tem que dar uma bolinha aqui ó ah tá se ela fizer umas bolinhas aqui já dá pra arrancar mas não tá ó e o bicho já mexeu aqui ó tá vendo o que que é esse negócio roxo aí que você plantou não sei não plantei não será que eu vou fazer de comer mostra aqui mas não é não tem um cheiro forte é acho que é mato mesmo é tá eu acho que nem é a lagarta que cola é a formiga ó picota ai uma lagartona aqui ó deixa eu arrancar essa lagarta tem outra aqui ó ó ó ó ah cortou no meu pé ó formiga que tá bem comendo tem que arrancar todas as lagartas será que vai correr nesse fio que me colocou aqui ah eu acho que vai só que tem que ir amarrando ele né amarra ele aqui ó passa ele aqui a outra ponta tá indo pra lá ó a outra ponta ó deixa eu subir na árvore ó acho que tem que trazer pra cá aonde ó tem outro pé de abóbora aqui ó as abóbora pegou bem né você não vai fazer uma caminha em cima dessa daqui uma moitinha não como que chama isso daí mesmo macaúba 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 ó as frutinhas ó já tá dando frutinhas ó banana de macaco eles falam esses negocinhos aí mas que o bicho preguiça amor adora essas bananinhas é tem um monte de bicho que gosta bicho preguiça eu não sei se tem aqui não hein mas preguiça tem o bichão né tem o bichão aqui preguiça aqui meu Deus do céu só que o bichão come carne né amor não é bananinha de macaco né uhum come carne o bichão preguiça que tem aqui mais abóbora abóbora ó já que você tá animada tá com todo o gás que atrás aqui tá nascendo os matinhos também viu eu peguei só pra brincar um pouco só pra brincar pra não perder a é porque gente eu capinei tudo isso daqui eu não tô acreditando que nasceu tudo de novo é muito rápido né nem parece que eu rocei né é então nem parece que eu rocei já tudo aquilo ali ó os maca tá indo muito rápido não tá me dando conta não né amor não e a nossa caixinha d'água ficou contente você ainda quer entrar dentro da caixinha d'água a piscininha nossa eu acho que vai ajudar muito essa caixinha d'água hein vamos fazer aqui o esquema aqui ó pelo menos pra horta eu acho que vai ficar bom viu né opa junto do meu pé ó minha unha já tá perdida minha unha nem mostra meu pé amor minha unha tá cascuda gente mas cascuda mesmo um quilo de terra vai dar unha tá escurecendo aqui no recanto já ó olha que bonito lá ó já tá escurecendo eu preciso arrumar a cama o Eduardo já montou ali a barraca ó mas eu não coloquei ainda ah não coloquei lençol nada né aí nosso ninho mas eu já vou pôr porque o Eduardo já quer deitar quer deitar cedo hein amor não vai esperar pra janta e hoje a gente vai comer ó um restinho do almoço ó tem um pouco de arroz também vocês também fazem isso? come o restinho do almoço? me falem aí gente me falem aí me falem aí Tchau, tchau. Bom dia, gente. Já tomei café e tô aqui, ó, separando umas sementinhas de quiabo, que a minha vizinha aqui é a Val, ela me deu essas sementinhas e eu não tinha plantado ainda porque eu tava esperando a chuva, né? Só que, o que acontece? Eu ia plantar ali na horta, vou até lá mostrar pra vocês a minha arte. Porém, gente, não dá plantar na horta porque eu tive olhando uns vídeos aqui no YouTube e tem que ser 30 centímetros de distância um do outro, tem que fazer uma cova bem funda. E os meus canteiros aqui, gente, é muito pequeno, acho que não vai dar. Então, eu tô preparando uma terrinha porque antigamente eu capinei aquele pedaço ali e ficou muito mato ali, então a terra tá pretinha. Então, eu tô pensando em plantar lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tô preparando aqui, ó. Então, eu tô fazendo um buraco porque eu vi o rapaz falando no vídeo que você tem que fazer um buraco fundo, voltar a terra pra cá novamente pra ficar bem fofinho e plantar as sementinhas, três sementinhas a cada 30 centímetros. Então, eu vou fazer essa fileira aqui. Se não der, eu acredito que deu bastante, ó, eu faço outra aqui, ó. Então, eu vou voltar de novo a terrinha ali, vou pegar uma terrinha preta que tá ali na composteira também, vou misturar e já vou semear, aproveitar, né, gente, que choveu, né, pra ver se nasce uns quiabinhos pra gente comer, né. Eu acho, pelo tanto de semente, são três cada buraquinho, não vai dar. Então, eu resolvi fazer a hotaleira aqui, ó. Tá meia tortinha, mas tá valendo, né. E ali eu coloquei um pouquinho de esterco de galinha, ó. Falaram que não precisa, porque esse quiabo é muito rústico, mas eu vou pôr um pouquinho, pouquinho também, né, porque o esterco é muito forte. Vocês sabem, né, e agora eu vou fechar ali de novo, né, vou cavar mais um pouquinho, fechar e deixar bem fofinho pra poder plantar. Ah, e vou jogar também um matinho nas leiras pra conservar a umidade também. Vou ver se eu acho ainda alguma coisa seca por aqui, né, não sei, porque eu já joguei tudo lá, ó, só se eu pegar de lá. Vamos ver, né. Ó, gente, cobri as duas leiras, ó, essa e essa. Joguei um pouquinho no meio também pra conservar úmido, né. Agora eu vou fazer uns buraquinhos, né, vou abrir, fazer um buraquinho, cada 30 centímetros, vou basear mais ou menos, não vou medir não. E vou jogar a sementinha. Ó, gente, já tô plantando aqui, ó, cada 30 centímetros. Aqui eu plantei um, aí eu tô medindo mais ou menos uns dois palmos. E aí eu tô abrindo um buraquinho, ó, aí eu jogo três sementinhas, ó, uma, duas, três. As tem que ficar mais juntinhas, ó. Aí eu tô tampando. Ai, tomara que dê certo, né, gente, porque é tão gostoso, né, um quiabinho frito. Eu adoro quiabo frito do ar também. Ó, aí eu coloco mais três, só coloco três, porque pelo que eu vi no vídeo, só três dá. Ó, essa leira aqui já foi, ó. Então eu vou pra outra. E assim, gente, eu preciso fazer pra batata também, viu, mas tô sem coragem, gente, porque cansa, viu. É um tal de agacho, levanta, as suas pernas não aguentam. Então cansa um pouco. E hoje eu já plantei milho já, viu. Mas eu plantei só um pouquinho, só, porque eu não tinha muito. Eu preciso daquela máquina. Aquela máquina é melhor pra plantar. Eu preciso ver se meu pai tem e emprestar dele. Vocês entenderam? Porque não dá, gente, agachando e levantando, haja perna pra isso, viu. E aquela máquina é muito prática, né. Ah, e é isso, gente. Pior que vocês não sabem, vai sobrar semente, viu. Eu não sei como que eu vou fazer, porque vai sobrar semente. Não sei se eu guardo. Não quero fazer outra leira, não. Tô cansada. Vamos ver. Vai depender do ânimo. Ou faço outro dia, né. Bem fofinho. Acho que aqui cabe mais uns dois pés, ó. Mais um aqui. Acho que mais uns dois no final. Acho que vou tentar pôr dois pertinho. Prontinho. Ai. Gente, acabou que eu tive que fazer três leiras, ó. Porque duas não deu. Ainda sobrou ainda sementinha. Aguardei pra me plantar em outro lugar depois, né. Aí porque eu já cansei. O solzinho começou a querer dar as caras, ó. E já cansei um pouco. Aí tem um passarinho ali, ó. Comendo, olha que bonitinho. Canarinho, ó. Tinha um pretinho também e um azulzinho. Tão bonitinho. Bom, gente. Por hoje eu acho que é só, né. Talvez, talvez eu vou fazer uma leira pra batata mais tarde. Não sei. Mas aí eu mostro pra vocês no outro vídeo. Eu mostro depois de pronto. Porque eu já vou finalizar esse vídeo, tá bom? Então se você chegou até aqui comigo, não esqueça de deixar o seu like aí, ó. Que ajuda muito a gente, tá? O seu comentário também, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar o nosso canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Toda vez que eu postar vídeo, eu tudo aviso a vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.